Olá gente pessoal, esse vídeo é praticamente para esclarecer uma dúvida específica sobre o perdão de multas do Detran. Eu fiz alguns vídeos aí falando do tema, que está sendo bastante procurado, mas algumas pessoas estão com uma dúvida e eu vou responder agora. Qual é a dúvida dessas pessoas? Muita gente está indo pagar os 20% porque a dívida ultrapassa os 200, como vocês sabem, se a dívida ultrapassar 200, tem que pagar 20%. O perdão é só até 200 reais. E lembrando, para quem deve só até 200, o perdão é automático, não precisa se inscrever no site do Detran não, viu? Se você deve até 200, fique tranquilo que a dívida vai ser apagada de uma vez por todas, sem você fazer absolutamente nada, certo? Agora quem deve mais de 200 tem que se inscrever. E aí você está se inscrevendo, imprimindo o boleto e sai a dívida total. Como fazer? Nesse caso, vá direto ao Detran, viu? Vai direto ao Detran. Muita gente está falando, ah, não dá certo, isso é mentira. Não, não é mentira não, gente. O governador não ia para a televisão mentir, né? Não ia gravar um vídeo mentindo. A Cefaz não ia mentir. Não é mentira, é porque o trânsito é assim mesmo. Então você vai no Detran, nesse caso, deu errado aí, só saiu o boleto total, vai no Detran que lá você pode pagar, inclusive parcelado, né? Passou de 200 reais, você pode pagar, inclusive parcelado, tá certo? Vai no Detran que você resolve, viu? Tá bom? Então vamos dar aqui uma, novamente uma pincelada, um lembrete sobre esse assunto. Proprietários de veículos que possuem débitos de licenciamento, estadia e reboque, multas de trânsito ocorridas até 30 de dezembro de 2020. Muita gente está perguntando, 2021 pode? Não pode. 30 de dezembro de 2020, tá bom? Aí pode. Passou para 1º de janeiro desse ano para cá? Não, aí tem que pagar mesmo. As inscrições para solicitar o perdão de dívidas do Detran por meio do novo programa de refis começaram quarta-feira, 1º de dezembro e vão até o próximo dia 30 de dezembro. Não precisa também se aperrear, não. Você tem aí 27 dias a partir de hoje, dia 3, né? Agora, claro, é bom se puder resolver logo, mas não precisa também se desesperar que está lá, está disponível, tá certo? O objetivo disso é fornecer um instante, estímulo de recuperação fiscal para a população que tem tributos atrasados, certo? Só poderão ser perdoadas dívidas geradas, repito, até 30 de dezembro de 2020, com exceção de multas da lei seca. Multas da lei seca não vão ser perdoadas, não vão ser, viu? Ou não? Tem que pagar mesmo. E aí é demais, né? E o que mais? Muita gente pergunta aqui. Quais são as perguntas? Quem tem direito ao benefício? Quem tiver dívidas de até R$200,00, perdão total em taxas e multas sem precisar fazer nada, já falei. Quem tiver dívidas de até R$4.680,00 para perdão parcial, perdão de 80% e paga 20%, tá bom? Taxas e multas do Tetran. Não importa se é reboque, se o carro está no pátio, se a moto foi rebocada, se deve até R$4.680,00 e a multa foi gerada até 30 de dezembro do ano passado, tem direito sim. Quem tiver dívidas adquiridas até 30 de dezembro de 2020, eu estou repetindo isso por quê? Para a pessoa não se perder, certo? Como faz para solicitar? A adesão para o perdão parcial de dívidas ocorrerá totalmente de forma online. A Cefaz ainda vai divulgar, já divulgou como será o processo que entra no site da Cefaz. Repito, se você entrou e não conseguiu, vai direto no órgão, ou na Cefaz ou no Detran, viu? No caso das multas do Detran, vai no Detran, né? Começou o dia... Primeiro vai até dia 30, já falei. O que mais? O que precisa fazer para ter a dívida perdoada? Após a inscrição, no mês de dezembro, o dono do carro, do veículo, pessoa física ou jurídica, precisa pagar 20% do valor devido até dia 30 de dezembro de 2021. Você tem que pagar até o dia 30 de dezembro desse ano, tá? Senão não vale mais. Os 80% vão ficar dispensados. Pagamento poderá ser feito à vista no site do Detran ou, se você não conseguiu, tá dando errado, parcelado na sede do Detran em Fortaleza ou em qualquer Detran regional. Você vai lá, pega uma fichinha, pega uma senha, fala com o funcionário que ele vai tirar o boleto certinho, né? Para você pagar os 20%, tá bom? Se você não conseguir no site. Deixa eu ver o que é mais. As multas são de qualquer período, incluindo multas em 2021? Não. As dívidas deverão ser referentes até 30 de dezembro de 2020. Tenho uma moto, posso ter o perdão total da minha dívida? Depende. Os débitos serão quitados apenas para as motocicletas de até 150 cilindradas. Tem um camarada, um rapaz, um amigão que perguntou aqui, a minha moto de 160, pode? Não pode, amigo. Pela notícia aqui, né? Pela lei, só até a 150 cilindrada, viu? E tem mais. Cujo valor de venda não ultrapasse 5 mil reais, certo? Tomando como base aí o IPVA, tabela do IPVA de 2021 da Cefaz. O benefício compreende as motos que tenham sido apreendidas ou removidas aos depósitos do Detran também. Como faz para ter o perdão total das dívidas do meu carro? Só terão o perdão total das dívidas, as pessoas com veículos com até 200 reais de débito, certo? Inclusive, esse perdão é automático, sem necessidade de cadastramento. Não precisa fazer nada, quem deve até 200 está perdoado, viu? Aí está limpinho aí a sua dívida do Detran. Meu veículo tem débito superior a 200. O que posso fazer? Nesse caso de valor superior a 200, haverá essas oportunidades, como eu já falei. À vista, ou em até 3 parcelas, com redução de 60% da multa e juros de mora em até 3 parcelas. À vista, redução de 80%, tá bom? A partir de 4 até 6 parcelas, a redução vai cair para 40% da multa e dos juros demora. E as dívidas do ICMS? Então o programa também inclui aí o ICMS, que eu não vou falar, eu queria falar só do Detran, que é onde as pessoas estão mais com mais dúvidas, tá certo? Espero que tenham esclarecido aí algumas dúvidas que ainda perduravam, tá bom, gente? Não desista. Ah, não dá certo, não. Dá certo sim. Se não conseguiu no site, vai presencial, vai no Detran, vai na Cefaz, no caso de imposto, vai na Cefaz, no caso de carro, de veículo, vai no Detran, tá certo? Vai dar certo sim. Governador prometeu. Governador tá aí pra aprovar, viu? Tá aí pra mentir não. Governador vê, não ia falar uma coisa dessa se não der certo, né? Se não der certo, vai no Detran, tá bom? Informação aqui no Viver em Aquiraz, se você gostou, se foi útil, se inscreve no canal, dá uma forcinha pra mim, tá bom? Se inscreve no canal, aí você vai estar me ajudando muito. Se inscreve, deixa seu like, volta pra ver nossos vídeos, a gente sempre tem vídeo aqui, dois vídeos todo dia, aqui no Viver em Aquiraz. Sempre coisas que interessam a você, que são úteis para a sua vida, ok? Até o próximo vídeo e bom fim de semana a todos. Tchau, tchau! Tchau!